Sou foda! Sou foda! Quando é que vocês vão chamar o... Ele já veio! Já veio o Vitinho! Mentira! Vitinho, sou foda, já veio, velho! Caralho, mano! Já veio todo mundo desse universo, mano! Tá aí um cara que vocês podiam chamar, hein, mano? O Rafa Grassetti! A gente já chamou! A gente já chamou!